Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live. Hoje, ah, live não, né? CT Responde, de número 60. E hoje vamos falar sobre maratona. Maratona em um mês. É possível? E aí, o que você acha? Dá pra correr uma maratonia em um mês? 42 quilômetros, 195 metros. Será que fica fácil? É plausível? É saudável? Não, é impossível. É coisa de doido. Isso é um mito. Isso não existe. Ah, você quer correr 42, 195 em um mês? Compre o meu método e vamos lá. Eu vou te mostrar como é possível fazer isso. Não, gente. A ideia não é essa. Não é ser... Como é que é o nome? Eu não vim aqui pra causar polêmica, ser polêmico sobre correr uma maratona? Bom, vamos falar sobre as bases pra isso. O que é correr uma maratona? Porque primeiro a gente tem que pegar as referências sobre essa tal correr maratona. Correr. Correr. O que é correr pra você? Não é mesmo? Quanto é corrida? Tem gente que até hoje acha que 10 quilômetros não é longão. Tem gente que não entende muito bem as referências, acha que correr é só depois dos 10 quilômetros por hora? 12 quilômetros por hora? Tem gente que entende a maratona muito como uma mudança mental, espiritual, né? Uma mudança de vida. É a maratona, é uma mudança de vida. Então quem corre 42 em um mês não vai mudar a vida. Então vamos entender esse processo sobre correr uma maratona. O que pode acontecer com você quando você sai do zero e vai percorrer 42, 195. É impossível isso? Tem dúvidas sobre esse tema? Coloque aqui no balão, tá? Pra gente poder esclarecer que eu vou soltar aqui e começar a falar sobre esse tema. E dificilmente eu vou conseguir olhar os comentários, as perguntas que vão surgindo aqui. Então se possível coloque a sua pergunta aqui no balãozinho que depois a gente vai pra parte de trocar ideia, falar sobre esse tema. Beleza? Então, 42, 195. É possível correr? Alguém que já me acompanha há um bom tempo já está esperando a palavra, né? Depende. Depende se é possível ou não é possível. Porque qual é o seu histórico? Seu histórico de atleta, seu histórico de saúde? Como é que você está nesse momento agora? De onde você está partindo? De qual é o seu zero? Porque o seu zero não é igual ao zero do companheiro ali do lado. Da moça ali à frente? Depende de onde você está saindo. Como é que é o seu histórico? Você já foi um atleta profissional de outra modalidade? Até mesmo de uma modalidade de endurance? Ciclismo, remo, natação? Seja lá qual for a atividade. Que já lhe traz um bom preparo cardiovascular para você transportar energia, transportar oxigênio para o seu corpo. Você já tem um coração facilitado. Você já foi um atleta, um velocista, que nunca correu mais do que dois quilômetros numa pista de atletismo. Era só um negócio de tiro, só potência, potência, potência. Mas você tem um trabalho cardiovascular. Então depende de onde você está saindo. Se você é uma pessoa totalmente sedentária, do zero, e quer correr na maratona, é possível? É possível. Desde que você entenda que correr pode ser percorrer. Apenas caminhar durante 42, 195 metros. Fazer uma maratona em 7 horas. Dá para você se preparar muscularmente, para que você tenha se preparar em condição estrutural, para que você caminhe 42, 195. Depende do tempo que você quer realizar isso. E depende em como você quer realizar isso. Então dentro desse propósito do como e do porquê você vai realizar essa tarefa de correr 42, 195, seja da maneira com a qual você escolher. Eu não estou aqui querendo achar regra sobre o que é correr, o que não é correr, como que você vai realizar isso. Mas é como você quer realizar você. Como é que você enxerga a sua maratona. Como é que você enxerga correr esses 42, 195. Outro dia, teve a maratona do Rio de Janeiro. Sem ser nesse final de semana ou outra. Inclusive essa aqui é a camisa do Corrida Perfeita, que foi alusória, que foi comemorativa para a maratona do Rio. Então, teve uma imagem que chocou a internet. Eu não sei se chegou a bombar por aí, muitos falarem. Mas era um atleta que estava chegando na prova, né? Ele ia fazer um sub-3, cara. Estava correndo bem. Só que ele simplesmente colapsou na chegada. Ele devia faltar uns 30 metros para a chegada. E ele colapsou ali. O corpo enfraqueceu. Já estava com força nas pernas. Estava caindo, cambaleando no chão. Outras pessoas tentando ajudar. Aí eu pergunto. Essa é uma forma no qual você quer completar a sua maratona? É para ser o esforço máximo, na potência máxima em como você vai realizar esse negócio? Bom, aí eu vou falar que você vai ser necessário um pouquinho mais de disciplina. Vai exigir muito mais do seu corpo. Onde você vai estar no fio da navalha sobre o que é o esporte saudável e o esporte não saudável. O esporte não saudável é aquele no qual a gente dá picos muito grandes de estresse no nosso corpo sem dar o tempo pelo qual ele vai se adaptar. Ou então ficar muito tempo durante esse estresse no seu corpo. O seu corpo vai se adaptando a esse estresse severo. Onde que a longo prazo isso pode causar problemas de saúde para você. E se vai causar ou não vai causar, de onde você está partindo, é sempre interessante você saber como você está fisicamente amparado. Se você já tem algum distúrbio que você não sabe. Se você tem um coração que está 100%. E periodicamente fazer essas avaliações sobre como que está o seu organismo. Como é que ele está respondendo a isso. Para você ver se a evolução do seu corpo junto a esse estresse que você está submetendo do treinamento é algo normal ou se é algo que já estava ali. Muitas vezes as pessoas que já são muito treinadas vão lá e fazem uma avaliação física depois de um longo prazo e vê lá o coração, vê um problema, vê alguma coisa e acha que foi a atividade física que realizou aquilo. Não necessariamente. A gente tem que ver de onde você está partindo. Então é sempre interessante ter essa avaliação para saber como que o seu corpo está se comportando ao longo da atividade. Por que eu estou levando isso para o maratona? Porque é o tema de hoje. Mas além disso, é sobre o estresse excessivo no nosso corpo. É você saber controlar esse estresse e esse relaxamento para você ter uma evolução segura para a sua saúde, para a sua corrida, para que você não entre num overtraining, que é algo difícil de se atingir, mas pode acontecer. Ou principalmente para que você não se machuque, você não dê o tempo necessário para que o seu corpo gere a adaptação necessária, seja na sua estrutura, seja tendão, seja músculo esquelético, seja suas articulações, os próprios ossos e cartilagens. Isso tudo tem um tempo de maturação para, tem um tempo de adaptação para o estresse que está sendo promovido. Onde que é diferente, o músculo responde a esse estresse de uma maneira diferente do que o seu osso vai responder, assim como o seu coração também durante essa atividade. Então existem maneiras diferentes da gente ir levando o nosso condicionamento, do nosso corpo, que a gente tem que estar de olho, para a gente chegar do nada aí. Vou estressar meu corpo de um jeito que eu nunca estressei ele antes. Uhul, vida louca! Pode fazer, a vida é sua. Você faz o que você achar mais interessante, que possa te trazer a sensação e o prazer de estar vivo. Está se propondo um desafio, vai lá e faz. A vida é sua, mas isso dentro de um consciente, digamos assim, de segurança, não é o adequado a ser feito. Se você for fazê-lo, faça com consciência, não exija muito mais do seu corpo, vá com calma, se hidrate, se alimente. Eu já passei isso com alunos diversas vezes, o aluno se inscrever na maratona e às vezes pula um treino, falta treino, não faz treino, pá, e a maratona está ali, ele não treinou nada, e agora? Faz ou não faz a maratona? Eu dou a minha sugestão. Vá com calma se você for. Mas eu abdicaria desse momento e faria isso em outro momento. Ah, mas eu não sei quando que eu vou começar, vou voltar a correr, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Então faça. Saiba dos riscos. Não expõe o seu corpo a um perigo muito maior. Sentiu que a perna travou, que não tem força? Vai, para. Não exija muito do seu coração. Se alimente bem. Se hidrate bem. Tente manter todas as condições favoráveis para que a sua estrutura possa aguentar esse ritmo que você vai impor, seja lá qual for. Tendo isso, a vida é sua, você faz ela como quiser, você também pode fazer de maneira excelente, tirando o máximo do que você tem aí para atingir um objetivo. E essa atitude de fazer algo com excelência ou fazer algo de qualquer jeito, essa decisão é sua. A excelência traz vários compromissos quanto a isso. A você fazer o máximo para tal. Qual é o máximo, qual é o melhor que você pode fazer para uma preparação de uma maratona? Dar tempo para o seu corpo evoluir, dependendo de onde você está. Uma maratona em quanto tempo eu quero fazer? Ah, eu quero fazer uma maratona daqui a um ano. Então daqui a um ano, quanto que eu vou conseguir evoluir de preparo físico para saber se eu vou conseguir fazer uma maratona em 5 horas e meia com segurança ou uma maratona com 6 horas? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que treinar força? Eu tenho que treinar mais uma condição aeróbica? O que eu preciso melhorar no meu organismo para chegar lá nesse um ano na maratona? Para fazer ela em 5 horas e meia, em 6 horas, seja lá o período que você determinou. Você vai lá e faz o passo a passo. Mas aí o buraco pode ser mais embaixo. Eu quero fazer a minha primeira maratona abaixo de 3 horas. Seja lá porque for o motivo, esse é o seu objetivo. Então vamos lá preparar para a maratona abaixo de 3 horas. Quanto tempo você está correndo agora? Talvez essa maratona que você pensasse para fazer em um ano, não vai ser possível você fazer em um ano com segurança. Porque senão você vai ter que apertar muito ali o cabo, vai ter que botar muito estresse no seu corpo, porque às vezes o seu corpo pode não suportar. Então essa excelência de exigir o seu corpo, no final das contas você pode chegar e não ter o resultado esperado. Porque você pode acabar se machucando no caminho, ficando doente, quem está doente não treina e você não vai atingir o seu objetivo. Então é excelência em ter a consciência sobre os passos que você tem que fazer e executá-los com a disciplina de simplesmente seguir o que está sendo executado. Mas não é seguir a disciplina da planilha, pronto ali, eu não vou mudar nada da planilha, eu estou cansado, mas não tenho que ter ajuste. Tem que ter ajuste sim. Você vai ajustar porque a gente não é a máquina, nosso corpo responde de maneira diferente ao estímulo. Por mais que tenha um super campeão, um treinador de um super campeão, ele não vai fazer o mesmo treinamento para o outro atleta e nem para o outro atleta. Existem ajustes individuais que são necessários de serem realizados para que você atinja o seu objetivo, para que o seu corpo responda daquela forma. Então uma observação do seu treinador, para a gente trabalhar com excelência nesse treinamento da maratona é fundamental. Tem um profissional de educação física que seja capaz de olhar os seus treinos, de prescrever os seus treinos e de fazer todos os ajustes necessários para ele. E você quer saber onde você encontra? Aqui no Clube Corrida Perfeita você vai encontrar treinadores aptos para fazer isso, especialistas em corridas e além disso maratonistas também, porque não basta você ter a teoria, você tem que ter a prática. Só a gente que corre sabe a dor que está passando ali. Isso não vai estar em livro nenhum. Então busque sempre treinadores que corram, que façam parte. Como diria, procure o cozinheiro que come da comida dele. Senão como é que você vai acreditar que a comida é boa ou não é tóxica? Então dessa forma, busque orientação de profissional para você, sabendo onde você quer chegar, consiga encontrar exatamente onde você está nesse momento e construir todo esse caminho para que você possa ter sucesso. Beleza? Botem as dúvidas aqui no balãozinho e vamos trocar ideia. Espero que tenha ajudado já esse primeiro ponto. Você que está se perguntando se é possível fazer uma maratona em um mês. Depende. Bote a dúvida aqui no balãozinho que eu vou buscar responder da melhor maneira possível. Jaciara 80. Usar os primeiros quilômetros da maratona para aquecer o corpo pode ser uma estratégia para reduzir o desgaste? Muito obrigado por essa pergunta, Jaciara. Vamos lá. Você reduzir o desgaste, você deixando para aquecer o seu corpo durante a maratona, você está alongando um tanto o estresse dentro da maratona. Ao invés de você correr um pouquinho do lado de fora, um quilômetro, vamos supor, ou dois quilômetros, aquecer o seu corpo já do lado de fora e você está ali pronta para desempenhar da melhor maneira. Você já vai acelerar o passo e começar a sua maratona mais acelerada, mais aquecida. Você vai ter um desempenho melhor já desde o começo. Então seus primeiros quilômetros se tornam mais rápidos. Essa é uma estratégia que todo atleta de elite faz. Ele aquece bem o corpo e depois vai para a atividade já com o corpo pronto para ela para não perder quilômetros ao longo da maratona para se aquecer. Então eu acho interessante que você se aqueça antes. nada muito extenuante, mas que você promova um aquecimento no seu corpo, uma melhor lubrificação das suas articulações, um maior fluxo sanguíneo para o seu corpo para que ele possa desempenhar melhor a atividade já desde o início do que você pegar a maratona ali e pegar os 2, 3 quilômetros dele para ir aquecendo, depois você vai acordando, depois você vai soltando. Mas tudo depende também do seu objetivo dentro da maratona. Depende também do local onde você está inserido para aquecer ou não aquecer. Se tem espaço para aquecimento ou não tem espaço para aquecimento. Se você vai para uma maratona como a do Rio, que você fica em uma baia 20 minutos parado ali, apertado com um monte de gente, é complicado manter o corpo aquecido antes. Você vai aquecer e você vai desaquecer. Pode até passar frio ali depois. Bem, no Rio não passa frio, né? Mas você pode acabar ali e fica no frio novamente. E aí essa estratégia de utilizar os primeiros quilômetros para aquecer é muito mais válida ainda. Então depende das circunstâncias. O ideal é você estar aquecido antes da atividade que você vai fazer. E aí é um outro ponto interessante. Quanto mais intensa for a atividade que você vai executar, mais aquecido tem que estar o seu corpo. Mais leve, menos aquecido. Só um aquecimentozinho e assim você vai progredindo. Tá bom? Espero ter te ajudado e ter te respondido. Já searam. Muito obrigado pela pergunta. Cadu Z7. Dicas para conseguir chegar ao pódio. Ah, Cadu. Treina, malandro. Treina, treina. E outra coisa. Que a gente vai pro mundo do Depende que é aqui, né? Da educação física, do treinamento. Que pódio você tá falando? Do pódio olímpico? Bom, se for o pódio olímpico e você já tiver mais de 20 anos e não tiver pelo menos 14 minutos nos seus 5km, aí cara, eu vou falar que desiste. Porque você vai ter que começar a treinar tudo de novo, acumular volume, acumular velocidade, pra você poder desenvolver essa habilidade de correr pra subir num pódio olímpico, numa olimpíada ou então numa Grand Major. Mas se é pra subir no pódio da sua quadra, do prédio, da rua, do bairro, aí pode ficar mais fácil. Então dependendo do pódio que a gente tá falando, aí a gente vai ter que ter o ajuste no treino e ver a perspectiva para isso. O pódio é quanto? É 35 minutos nos 10km? É 40 minutos nos 10km? É 60 minutos nos 10km? É um pódio age group? É um pódio geral, profissional, elite? Então depende, tá? Mas, basicamente, é treinamento. E constância. Constância é o maior segredo pra você evoluir na corrida. Ele é o Cortes. Qual? Tá lá, isso aqui, ó. Ou então, ele é o Cortes, né? Não sei. Qual o período mínimo para concluir uma maratona? Um atleta que já percorreu os 21. Bom, Eliel. Como eu falei no início da live, dependendo desses seus 21, se você fez esses 21 por maior e 15, cara, você já tá apto a correr uma maratona. Só precisa aumentar um pouco esse volume, essa resistência, essa endurance, mas por vezes é só descansar desses 21 e correr os 42 numa carga, numa intensidade mais baixa que você vai conseguir concluir esses 42. Então, depende de que maratona a gente tá falando e qual foi esse 21 que você fez. Se você fez um 21 pra 2 horas e meia, aí você vai poder treinar um pouco mais, você pode ganhar esse volume também, mas pra concluir uma maratona em 6 horas, tem gente que vai e faz. Eu não aconselho, mas se for um bom objetivo, você com 2 horas e meia na meia maratona, você vai trabalhar um pouco mais o volume aí, aumentar um pouco mais o volume, pra você fazer em 6 horas. Então, esse volume, esse período mínimo pra você adquirir esse volume, pra esse resultado que você quer, vai variar. Eu sugiro sempre que pra passar dos 21 quilômetros para os 42 quilômetros, o mais interessante e o que eu acho seguro, seria você ter uns 21 pra baixo de 2 horas. Você tendo 21 pra baixo de 2 horas, depois você vai aumentando o volume pra você fazer esses 42, buscando um abaixo de 4 horas nos seus 42 quilômetros. Essa é uma maneira porque eu penso que é mais interessante a gente se tornar veloz e depois ganhar resistência. Então, a gente vai trabalhando a velocidade pra depois adquirir uma resistência sobre essa velocidade, ao invés de ficar só ficando mais resistente. Querendo ou não, o tempo que a gente fica de desgaste é o que mais vai desgastar o seu corpo. O volume pelo qual a gente tá ali correndo, não só a intensidade, porque a corrida tem um impacto, a repetição ali. Então, você fica mais tempo ao longo, em um momento estressante fisiológico pro seu corpo, do que uma pessoa que corre mais rápido. Então, por isso que eu vejo como sendo mais interessante você se tornar mais rápido pra depois você ir partir pra um volume maior. Tá bom? Leandro Alberto Bio, dica de como treinar com alta altimetria. Farei a meia do Cristo. Fiz o desafio da Maratona do Rio pela segunda vez. Parabéns! Mas a meia do Cristo é muito diferente. Com certeza, porque é morro acima, né? É uma montanha, são quase mil metros de ganho, se eu não me engano, ali na meia do Cristo tem um grande ganho de elevação. Aí, a gente tem que pensar em estratégia que, por vezes, dependendo do grau da inclinação que você vai encontrar, vale mais a pena você caminhar do que mesmo correr. Você começar um movimento em cadeia fechada do que ficar saltitando na corrida. Vai depender muito do seu condicionamento físico. Uma dica boa pra quem gosta de correr em uphill é baixar o peso. Se você conseguir emagrecer, você vai ajudar muito o seu desempenho. Porque você vai estar levando menos peso pra cima. Você tem que fazer menos força pra cima, né? Muito mais do que no plano. Porque acaba que você tá subindo essa carga, empurrando pra cima o tempo inteiro. E no plano você tá, de certa forma, levando pra frente, né? Então, a carga, a intensidade desse peso acaba se tornando menor. Então, se você conseguir, a maneira simples, seria você, com o mesmo treinamento que você já faz, conseguir baixar o peso. Eu não sei qual que é a data da prova do Cristo. Mas seria isso. Uma estratégia alimentar pra você reduzir um tanto do peso. Ah, não tem onde tirar o peso. Bom, mano. Aí, vamos treinar força, né? Nas pernas pra você te ajudar a subir. Ficar mais forte nas pernas também. Vão auxiliar nessa subida, tá? Estratégia de pacing também pra você não ficar queimando, muito fadigado. Aquele negócio de você parar da sua progressão na subida, né? De você ter que botar a mão no ombro pra pegar um ar, respirar e depois continuar. Continuar sempre com uma subida progressiva. Essas estratégias de pacing, estratégias de velocidade ao longo da prova podem te ajudar muito a tirar o melhor desempenho também. Beleza? Bom, Leandro. Espero ter te ajudado com essas respostas, com essas dicas. E boa prova, cara. Cristina Guerra. Qual o melhor treino para aumentar resistência? Galera, vamos falar o seguinte aqui. Eu ainda vou juntar aqui. Não, eu vou juntar. Vou deixar essa porra. A outra pergunta aqui de cima e cá vai já aparecer. Qual o melhor treino para aumentar resistência? Resistência não existe dentro de algo complexo, algo simples para melhorar o que você quer melhorar na corrida, que é a resistência. Todo mundo busca melhorar a resistência. Então, de certa forma, todo treino vai contribuir para você melhorar a resistência. A melhor coisa para você melhorar a sua resistência é treinar de forma constante. Ter a progressão do seu treino, que você vai estressar o seu treino com volumes mais altos, com a maior carga articular, mecânica no seu corpo. Outras vezes com volumes mais baixos, com a maior intensidade e velocidade, com a maior exigência neuromuscular. Então, esse trabalho vai fazendo com que você tenha velocidade e resistência. Vai te ajudando a acumular, digamos, habilidades, desenvolver coisas no seu corpo de maneira escalonada. Por isso que é tão interessante a periodização do seu treinamento. São períodos que você vai fazer, treinar certas coisas e ajustar ao longo da sua semana habilidades a serem desenvolvidas para que você tenha maior resistência dentro de uma velocidade, eu acredito. Então, você vai treinando isso, essa habilidade, de maneira sequencial. Porque a gente precisa de consistência para se tornar resistente. E assim a gente vai seguindo. Um bom treinamento elaborado, consistente, vai te ajudar a aumentar a resistência. E quando eu digo treino, é o plano de treino. Isso vai te ajudar melhor na resistência. Não um treino isolado. Bom, esse é um parâmetro que eu gosto de utilizar, tá, Márcia? Correu 10km para 1 hora, a gente pode agora começar a evoluir a carga e o volume para você fazer esses 21, né? Buscando fazer esses 21 para baixo de 2 horas. Então, essa evolução dos 10k abaixo de 1 hora para um 21k abaixo de 2 horas, depende muito do atleta, do dia a dia do atleta, da disponibilidade de treino que ele tem, quantas vezes na semana ele pode treinar, como é que é o trabalho dele, se ele trabalha em pé, trabalha sentado, como é que é a recuperação desse atleta, é pai de criança nova, tem noites mal dormidas. Então, isso tudo pode acabar atrapalhando o progresso desse atleta. Mas eu acho que de forma segura, sem maiores problemas, você pode sair desses 10 para os 21 em 1 ano. Dentro de uma progressão bem segura, você colocando em 12 meses de treinamento, você vai conseguir evoluir bem e de forma segura para esses 21. Mas sempre vai depender da sua disponibilidade de treino, que você pode executar o estresse de trabalho, família, viagem e tudo mais, tá bom? Mas, ai, faltou uma maratona. E depois da maratona, eu colocaria mais um ano para a maratona, dependendo do desempenho, claro, nesses 21 quilômetros. Se em um ano você conseguiu ele já fazer sua meia para baixo de 1 hora, ou de 2 horas, você já pode progredir mais um ano, você fazendo para a maratona. Não existe receita de bolo, porque vai depender muito de como que o seu corpo vai responder ao estresse de treinamento. Mas eu acho que de uma forma segura, você pode evoluir de alguns 10 quilômetros para a maratona em 2 anos, treinando de forma consistente. Muito obrigado pela pergunta. Evaldo Silva, CF. Como ficar mais rápido? Ah, malandro! Compre o tênis ali, tem o tênis da fila irado que você vai comprar e vai ficar mais rápido. Bom, tem várias maneiras de a gente ficar mais rápido, né? O treino é o principal dela. É a principal maneira de você ficar mais rápido. Você ter um bom motivo para correr é outro. Coloca um cachorro atrás de você para ver se você não vai correr rapidão. Depende. Depende desse estímulo, mas o treino consistente com certeza é o que vai trazer com maior segurança essa evolução e essa progressão do seu treino para que você consiga correr mais rápido. Esse é o ponto. Você tem que equilibrar a questão da sua consciência do movimento, a sua coordenação, a habilidade desenvolvida na corrida, com a resistência cardiovascular, com a sua resistência muscular, beleza? Com a estratégia alimentar, porque diminuir o peso também pode ser uma facilidade para você ficar mais rápido, você carregar menos peso, isso pode contribuir na sua velocidade, tá? O tênis confortável também pode te auxiliar muito nessa situação, mas o tênis eu deixaria aí por a última opção de como ficar mais rápido, tá? Porque realmente existem tênis aí que deixam a gente mais rápido do que correndo descalço. Mas também vai ter que se adaptar ao tênis, porque senão o tênis pode também te machucar e te deixar mais lento. Se o tênis estiver ruim, apertado, desconfortável. Então, roupas confortáveis, tênis desconfortável e treino ácido, beleza? Consistência nos treinos. Evaldo, obrigado pela pergunta e espero ter te ajudado. Bom, velho, não temos mais perguntas aqui no balãozinho. Passar aqui agora diretamente para as palavrinhas subindo. O Enoque Viana tá aí, ó. Bora, Enoque! Na boa, cara. Mateuzinho perguntou aqui, ó. Mateuzinho Souza. Corrida e academia dá certo? É a melhor coisa do mundo, corrida e academia. Você vai se tornando uma pessoa melhor, formidável, amável. Não vai ver problemas em lugar nenhum. Vai se tornar feliz. E pessoas felizes mudam o mundo. Trabalho de força e aeróbio. Você vai ganhar mais força, vai ganhar mais cardio e vai ser feliz. É só encaixar direitinho que dá. Mas depende do objetivo, tá bom? Valeu pela pergunta, Mateuzinho. Opa, surgiu aqui a perguntinha aqui do doutor Nilson Emanuel. Como melhorar o fôlego? Meu BPM sobe muito rápido. Qual treino seria indicado? Doutor, bom, pra melhorar o seu fôlego, o seu condicionamento cardiovascular, acredito que seja isso. Bem, a gente tem que treinar de forma consistente, beleza? Uma das coisas que pode te facilitar ter fôlego na corrida é treinar dentro das suas zonas adequadas de treinamento. Muitas vezes a gente sai de uma zona leve e vai pra uma zona intensa de forma muito rápida. Isso acaba causando um déficit de oxigênio no organismo. O organismo tem que equilibrar tudo isso, porque a demanda do exercício está muito alta. Então você precisa de mais energia pra ser transportado, entregue. Isso vai te gerar uma fadiga precoce. Você vai sentir uma falta de ar, falta de fôlego, porque você não consegue desempenhar naquela velocidade ainda. Então muitas vezes começar de forma progressiva a atividade pode te ajudar a ter um controle melhor sobre esse fôlego. O BPM subir muito rápido deve ser por conta dessa atividade que precocemente você já começa ali do zero, já sai acelerando na corrida. Às vezes começar com a caminhada, aos poucos tem um ritmo baixo, depois você vai subindo, pode te auxiliar. Testes de pista, teste ergo-espirométrico, isso tudo pode te ajudar a você localizar quais seriam as suas zonas de treinamento. Onde você tem as utilizações dos substratos energéticos do seu corpo, a gordura, o carboidrato. Onde é que as coisas se balizam e equilibram no seu organismo, onde você tem uma demanda maior de energia. Você vai fazer essa vinculação com uma certa velocidade, com uma certa frequência cardíaca. E assim você vai disponibilizando as suas zonas. Quais são as zonas para você leves, quais são as zonas moderadas, intensas, as muitas intensas. E assim com parâmetros objetivos, você vai ajustando o seu treinamento. Para que você treine leve quando tiver que treinar leve, treine pesado quando tiver que treinar pesado. Assim nesse equilíbrio do leve com pesado e o descanso, você vai melhorando esse fôlego. E assim, fecha. Qual o treino que é indicado? O treino consistente e bem orientado. E onde que você vai conseguir encontrar isso? Vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo do Corrida Perfeita na Apple Store, então na Google Play. E vem treinar com a gente. Vamos junto. Lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. A sua corrida. Beleza? Bom, galera. Eu vou finalizando aqui a live de hoje. Já apaguei os meus 10 minutos de atraso. Pô, foi mal, viu, galera? Estava ali tomando um banho. Estava tão gostoso. A cabeça estava viajando. Eu me perdi. Ah, mas tamo aí. E vamos nessa. Olha, Rosana Reis. Quando eu participei da São Silvestre, eu tinha fôlego, mas não tinha perna. Exato. Isso a gente chama de fadiga periférica. É quando as pernas já não tem mais força pra ir à frente, né? A carga tá ali, o coraçãozinho não aguenta, mas as pernas não. Por isso que é tão importante a gente treinar com força. Seja ela de maneira isolada ou então na própria corrida com aumento do volume de treino. Beleza? Então, galera, fiquem bem. Uma boa noite. Peraí, tem uma pergunta interessante aqui que eu tô vendo aqui do Luiz. Valeu, Alain. Mas calma aí que eu ainda vou ter mais uma perguntinha aqui pra responder aqui. Pra realizar uma maratona, qual método de periodização você recomenda? Método de periodização. Tava outro dia falando com um doutor, esqueci o nome dele. Aqui tem os livros sobre periodização, periodização russa principalmente. O método de periodização, não existe um método de periodização, né? Porque a periodização, existem maneiras de você executar aquilo ali. Não tem um método de periodização. E a periodização não pode ser um método, porque você tem que olhar as pessoas como indivíduos e o que você tem que ajustar ou não tem que ajustar. O que a gente pode ter são bases, princípios da periodização, né? O que você tem que treinar, o que é interessante você treinar em certo momento, em outro momento, em outro momento. O período de base, período preparatório, competitivo, essas coisas todas que são interessantes de você avaliar, de você treinar pra que o seu atleta tenha o desempenho máximo e o melhor desempenho no dia da prova. Que no dia da prova ele esteja no pico dele de treinamento. Existem estudos ou teorias que falam sobre dois picos no ano, três picos no ano, outros que vêm viabilizando pessoas com mais picos de treinamento e performance. Mas é sempre uma questão de sobe e desce, sobe e desce. Dificilmente um atleta consegue ficar nesse pico durante muito tempo, mais de um mês, por exemplo. Ele tende já a cansar o corpo, ficando muito tempo nesse nível, tendo que abaixar e depois trabalhar, treinar novamente. E por isso que é interessante você trabalhar dentro de uma rotina individual e entender esse atleta. Com testes, avaliações e analisando os dados dele, como é que está o treinamento dele. Buscando sempre entender como é que o corpo dele funciona e responde ao treinamento. Beleza? Então, qual o método que eu utilizo? O método Corrida Perfeita. Valeu, gente! Fiquem bem. Uma boa noite. E segunda-feira que vem eu estou de volta. E aí? Vocês têm dúvidas sobre alguma coisa? Manda pra gente aqui. Enfurece o pessoal do marketing aqui. Dá dicas pra gente do que vocês querem ver, bater papo, trocar ideia aqui. Qual o tema de corrida pra segunda-feira que vem? Muito direct pro Corrida Perfeita. E vamos nessa. Valeu, Farofa! Te cuido. Dá jeito aí na demanda. Abraço! Valeu, galera! Boa noite! Vamos que vamos! Lado a lado, uma corrida perfeita! E aí? Obrigado.